Se você é um estudante que está se preparando para os vestibulares e para o ENE, eu preparei para vocês um curso aqui no meu canal, onde eu vou estar postando para vocês aulas toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã. Um curso completo de biologia gratuito aqui no meu canal, tá? São repostos de aulas que eu já postei aqui no meu canal, mas eu selecionei para vocês as melhores aulas extremamente objetivas que eu tenho certeza que se você acompanhar esse curso, você vai gabaritar qualquer prova de biologia que você for fazer, beleza? Então já deixa teu like para valorizar os canais de educação aqui no YouTube e, claro, suas dúvidas, pode deixar nos comentários aí que eu respondo todas. Então, sem mais delongas, vem para a aula! Então nós temos o tecido muscular liso, nós temos o tecido muscular cardíaco e nós temos o tecido muscular esquelético, que são tecidos que, por sua vez, por serem musculares, têm um alto potencial de contração. Então, se tem um alto potencial de contração, isso quer dizer que as células que formam esses tecidos são células especializadas na função de contração. É muito comum você escutar, ler, que fala acerca de fibras musculares, fibras não sei o quê. Patrick, o que é uma fibra? Fibra é um polímero de proteínas e as fibras musculares, que, por sua vez, a gente vai estar chamando aí de miofibrilas, elas é quem, de fato, fazem a função de contração muscular. Ou seja, o que eu quero dizer para você, meu amigo, é o seguinte, que toda contração muscular que acontece em qualquer um desses músculos, seja liso, seja cardíaco, seja esquelético, são contrações que acontecem por conta de proteínas. E são proteínas que vão aí desempenhar essa função de contração muscular, que daqui a pouquinho eu vou estar falando dela. Então, vamos lá. Liso, cardíaco e esquelético. Como o próprio nome diz, o tecido muscular liso, ele é encontrado em órgãos, o tecido muscular cardíaco é encontrado no coração, por sua vez é estriado, cardíaco, e o esquelético, como o próprio nome diz, encontrado aí dando apoio aos ossos, né? E por que que é estriado e por que que é liso? Justamente por conta aí das fibras, beleza? Então, o que é que a gente pode caracterizar esses tecidos? Com relação à movimentação, com relação ao formato, com relação ao envoltório, ao número de núcleos, o modo que acontece a contração e o nome da movimentação. Esses tópicos, eles adoram cair em prova. Então, a dica que eu dou para quem estava nessa aula é que transcreva essa tabela junto comigo ou você vai apertando pause. Infelizmente, vai ter que decorar isso aqui. Só que algumas coisas são bem óbvias e você acaba não decorando, você aprende mesmo. Como, por exemplo, a movimentação. A movimentação do tecido muscular liso, ela é involuntária. A movimentação do tecido muscular estriado cardíaco, ela também é involuntária. Ou seja, quando a gente fala que é involuntária, é porque nós não temos um controle sobre essa movimentação. diferente do que acontece com o muscular esquelético, o estriado esquelético, que ele vai ser voluntário. Eu comando a movimentação desse músculo. Então, fica essa dica. Outra coisa, com relação ao formato. Já fui questionado em aulas de ensino superior com relação ao formato das células musculares. É claro, meu filho, existem vários tipos de formato. Os formatos que eu estou usando aqui, é os que mais existem em livros. É muito comum você ver esse tipo de formato em livro. Mas, quando você está no ensino superior, você vê outros tipos de formato. Então, para uma prova, geralmente, ele coloca que o formato cônico é de células lisas. O formato ramificado é de células estriadas cardíacas, no caso, tecido muscular estriado cardíacos, e cardíaco e alongada, no caso, em tecido muscular estriado esquelético. Outra coisa, com relação ao nome do envoltório, da camada que reveste esse tecido muscular. Eu tenho a túnica divétrica, que é encontrada aí nos órgãos, o tecido muscular liso. Eu tenho o famosíssimo pericárdio. Patrick, tem pericárdio, tem miocárdio e tem o endocárdio. A contração muscular, ela vai estar acontecendo, de fato, ali no miocárdio. Mas, a camada que envolve o tecido muscular estriado cardíaco é o pericárdio. E eu tenho a fáscia muscular, que vai estar aí no tecido muscular estriado esquelético. Com relação ao número de núcleos, isso é importante. Porque, se eu tenho muitos núcleos, eu vou ter muitas proteínas. Se eu vou ter muitas proteínas, logo, com relação ao tecido muscular, as proteínas vão ajudar na contração. Então, no tecido muscular liso, geralmente, é células mononucleadas. Células que só vão possuir um núcleo. No estriado cardíaco, também, você vai encontrar a presença de células mononucleadas, com apenas um único núcleo. E o esquelético, você vai encontrar células multinucleadas, com vários núcleos. Entenderam? E com relação à contração. A contração do liso é lenta. A contração do cardíaco, ela é rápida e forte. E a contração do esquelético, também, é rápida e forte. Se eu fosse você, eu gravaria com relação à contração e com relação à movimentação. Esses são os dois que mais caem em prova de vestibular. Com relação à movimentação, tem o peristaltismo, que é aquele movimento que, quando você se alimenta, o esôfago leva o alimento da boca até o estômago, através de movimentos peristálticos. Então, peristaltismo, movimentação de musculatura de órgãos, no caso, musculatura de órgãos lisos. E eu vou ter a sístole e a diástole, que vai ser a sístole, vai ser a contração. E a diástole vai ser o relaxamento do tecido estriado cardíaco e a flexão e extensão, que também é do músculo estriado esquelético. Se eu fosse você, eu gravaria aí com relação à movimentação, à contração e o número de núcleos. Patrick, você mandou falar só, decorar só a movimentação e contração. Não, decoro também o número de núcleos, que eu já vi questões que caíam com relação à quantidade de núcleos, tudo bem? Agora, com relação à fisiologia da contração muscular, é importante você saber, pelo menos, a superfície da coisa. Porque os vestibulares também não cobram aspectos bem fisiológicos da contração muscular. Mas existem alguns pontos que é importante que você saiba. Que, um, a contração muscular, ela acontece graças aos impulsos nervosos. O impulso nervoso, ele entra dentro de uma célula muscular e desencadeia a liberação de íons de cálcio. O 2+, ficou aqui, era pra estar aqui o 2+, tudo bem? Um íon de cálcio bivalente. Esses íons de cálcio, eles ficam armazenados no retículo endoplasmático liso. E, detalhe, viu? Esse cálcio, ele é importante para a ativação de ATPs. E, graças à ativação do ATP, junto com esse íon de cálcio, ocorre o funcionamento aí de uma estrutura chamada de miofibrilas. Que essa miofibrila, por sua vez, é formada por dois tipos de proteína. A actina e a miosina. Diferente de fibras de colágeno, fibras elásticas, a fibra muscular, ela é feita à base de actina e à base de miosina. Pra quem não entendeu, vamos lá de novo. O impulso nervoso acontece. Esse impulso nervoso, ele possibilita a questão da liberação de íons de cálcio, que, por sua vez, reagem com as moléculas de ATP, possibilitando, digamos assim, numa visão bem simples, a ativação das miofibrilas, que é quando as proteínas de actina se deslizam sobre as de miosina. Na ausência de cálcio ou de impulso nervoso, o músculo, no caso, ele vai ficar contraído, contraído, como é o nome que usa quando não, relaxado. Pronto. Na ausência de cálcio, os músculos ficam relaxados. Ou melhor, na ausência de impulsos nervosos, não vai acontecer mais liberação de íons de cálcio. Esse íon de cálcio, ele retorna lá para o retículo endoplasmático liso e ocorre o relaxamento. Só que tem um pequeno detalhe. Pelo fato de precisar de tanta energia nos músculos, os músculos, eles possuem uma reserva de energia, chamado de fosfocreatina. A fosfocreatina, ela é importante porque ela tem fósforo. O que pode ser desse fósforo aí para também acontecer a ativação das miofibrilas? Então, caso você encontre numa prova perguntando, mandando você assinar, assinalar algo que corresponde a uma reserva de energia nas células musculares, você vai assinalar a fosfocreatina. Como vocês podem ver aqui, a fosfocreatina, ela é a proteína creatina, mas o fósforo, que por sua vez, pode liberar energia. Esse fósforo pode se unir à molécula de ADP, formar um ATP, e esse ATP participar da contração muscular. Ah, Patricão, interessante. Então, quer dizer que eu não armazeno ATP, mas eu posso armazenar a fosfocreatina, que vai ter o fósforo, e esse fósforo, por sua vez, ele pode ser cedido para uma molécula de ADP, formando o ATP, e o ATP, por sua vez, participando do processo de ativação da miofibrila para poder fazer ela funcionar. Outro detalhe importante, se te perguntar qual é o nome do sal mineral ideal para acontecer a contração, marca o íon de cálcio. Se te perguntar o nome das proteínas que agem aí nesse processo, marca a quitina e miosina. Esse foi o resumão que eu queria que você soubesse sobre tecido muscular, para você poder responder provas de vestibular que cobram esse assunto. Aparentemente, parece fácil isso, mas em provas, muitas vezes, nos confunde. E eu digo com toda razão, eu não estou falando de sistema circulatório de coração, porque pode cair numa prova de vestibular, falando de coração, mas da fisiologia do coração, e não da histologia do coração em si. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Se você ficou até aqui, comente, curta e compartilhe esse vídeo. Se você está também participando do meu curso Biolo Dúvidas para Vestibular, provavelmente, na resolução de questões, nós iremos nos aprofundar em alguma questão que envolve o tecido muscular. Fico por aqui, beijo, valeu, e até a próxima!